Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje, né, é pra estar mostrando pra vocês quais foram os recebidos agora do mês de maio. É maio? É maio. Quais foram os recebidos do mês de maio, né? Ainda tem mais algumas coisinhas pra chegar, mas aí depois eu faço outro vídeo, eu faço postagem no blog, enfim. O primeiro recebido que eu vou estar mostrando pra vocês é da Zap Cosméticos, né? A mais nova parceria aqui do blog e do canal, né? Com a Zap Cosméticos, veio nessa caixona aqui, quase que eu não consigo subir esse negócio. Ó pra isso! Né? E a Zap me enviou aqui. Ó, veio o encarte deles, é com os produtos, ó, bem legal. Deixa eu tirar o lado aqui, ó. Aqui, ó. New Vip, né, veio o encarte com os produtos, ó. Essa daqui são as linhas de tratamento, ó. New Vip, o João Yagam. Muito legal, gente, esse de o João Yagam deve ser maravilhoso. Né? Olha, ó de Ardã. Muito legal, gente, ó. Os vários e vários e vários produtos da Zap Cosméticos. Veio essa revistinha aqui também, ó. Olha que linda, gente. Nossa. Né? Ai, não tá te bater, menina. Você é bonita assim, não é nada, ficou um xixinho. Né? Aqui, ó, toda a linha Zap. Linha All Time agora, né? Mudou, agora é a linha All Time aí pra fugir um pouquinho aí desses falsificadores imbecis baratos que ficam falsificando os produtos da Zap Cosméticos. Né? Muito cuidado, gente, com isso aí. Né? Essa daqui é a All Day. Né? Essa daqui é a All Time. A linha All Day. Temos a linha Zaplex. Né? Zaplex. Temos a linha Ox Blonde. Temos a linha Óleo de Ardã. A Blue Time. Né? A Magic Evolution. A Magic... É, Magic Evolution, que é as esquematizadores, né? Os matizadores. A linha Morte e Vida. Nossa, essa linha Morte e Vida, eu fiquei curiosa pra ter essa, deve ser maravilhosa. E aqui, ó, todas as máscaras, o banho de verniz, deve ser um maravilhoso selante banho de verniz. Deve ser show de bola isso aqui, gente. Muito bom aqui, ó, toda a linha da Zap, tá vendo? Muito legal, gente. Muito legal. Tem esse moço bonito aqui. Que deve ser o da Zap Cosméticos. Né? Muito legal. Muito legal, legal, legal. Demais. E a Zap Cosméticos me enviou, né? Conversei lá com o Lenon Alves. Lenon, ó, Lenon. Lenon. É mais bonito que o Lenon. Fica mais bonito. Né? Me enviou. Beijo, Lenon. Obrigada. Ó. A máscara, 60 segundos, alto impacto. Olha isso, gente. Brilho intenso, desembaraço, emoliência, ação reconstrutora, hidratação profunda, fortalecimento dos fios e reparação capilar. É uma máscara condicionante que age em 60 segundos. Maravilhosa. Vou estar testando já na próxima semana e trago tudinho pra vocês aqui no canal, tá? E recebi também... Esse tá dentro da caixa, peraí, gente. Ao invés de ter tirado isso antes, né? Ô, bicha burra. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu colocar aqui embaixo. Isso. É, Gabi, calma aí. Vê que ter tirado antes, né? Ô, bicha burra. Põe essa caixa pra lá, filha. Aqui, gente do céu. Ó o tamanho desse trem, pelo amor de Deus. Ó isso aqui. Marroca a minha cabeça. Não é a... Né? É a... Progressiva Zap. All Time. Não. Tá cheirinho. Ó. Essa é a All Time Máscara. É um sistema de reconstrução que revitaliza e fortalece os fios, promovendo brilho maciez e efeito condicionante. Esse aqui é o shampoo de limpeza profunda, que tem um litro, gente. Um litro! É produto pro resto do ano. Fala pra mim. Né? Shampoo de limpeza profunda, condicionante. Gente, eu vou estar testando tudo isso em muito breve, tá? Eu só tô precisando me organizar aqui, que eu preciso adquirir um secador que tenha jato frio e jato quente. Jato frio e jato quente, não. Jato frio e jato morno, né? Pra tá utilizando esse produto, porque com o secador que eu tenho, impossível. Esse aqui é um produto sério, um produto profissional, de uso profissional. Então tem que ser feito direitinho, né, gente? Então eu preciso providenciar um secador mais potente, mais... Como é que eu posso dizer? Mais profissional, né? Que tenha jato frio e jato morno. Pra tá fazendo a resenha dela. Mas em muito breve, gente, eu vou tá trazendo a resenha dela pra vocês. Tá? Zap Cosmetics, www.zapcosmetics.com.br Muito obrigada a Zap Cosmetics. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa parceria. Muito lisonjeada. Muito obrigada de verdade. Tá bom? Eu recebi da Ultrafarma, né? Foram alguns mimos da Ultrafarma. Aqui é que eu fiz o vídeo. Vocês viram que eu fiz o vídeo das cápsulas da beleza, né? E eles assistiram e gostaram. E me mandaram alguns mimos, né, Bih? Se empolgou com a caixa. E me mandaram alguns mimos que eu amei, amei, amei. Olha isso, gente. Como você sabe que eu gosto de coração, Ultrafarma. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Um coraçãozinho que é um porta-bijoteirias aí, né? Simbolizando a Rada... Simbolizando... Peraí. Peraí. Simbolizando a Rada Cosmetics. Olha que maravilha, gente. Muito, muito, muito bom. Né? Como é que você sabe que eu gosto de coração? Eu sou apaixonada por coração, gente. Sério. Segura aí, Gabi. Recebi também a cápsula colágeno, com vitaminas e minerais. Eu já estava louca para testar ela mesmo. Opa! Já estava louca para testar ela mesmo. Né? Recebi também as cápsulas ômega 3, 6 e 9. Que deve ser maravilhosa. Vou estar... Só vou terminar de testar... É... A que eu tô testando agora é a... Cabelos e unhas. Tô terminando de tomar. Só faltam acho que 2 ou 3. E já vou começar com a colágeno, tá? E depois eu trago resenha para vocês também, com certeza. Recebi esse hidratante da Rada, também da Rada Cosmetics. Que é de Andiroba. Ideal para hidratar e renovar a pele. Que é esse aqui, ó. Ó. Tá? Tá muito bom, gente. Tem um cheiro bom, gente. Vocês não fazem ideia do cheiro desse produto. Vocês não fazem ideia do cheiro desse... Sem valor, Gabi. Do cheiro desse produto. Muito, muito bom. Já estou utilizando. E vou trazer resenha para vocês dele aqui em breve. Recebi esse esmalte Rada Estilo. É... Vermelho intenso. Também da... Da linha... Deixa eu ver se vocês verem direitinho. Tá com a linha da tabela. Da Rada Cosmetics. Vermelhinha. Ó. Tá vendo? Muito, muito legal. E este batom... Eu amei esse batom, gente. Vocês não têm ideia. Só que esse batom, por enquanto, é só as revendedoras Rada que tem. Né? Mas em breve... Em breve... A Ultrafarma já me... Me informou que em breve vai estar disponível lá na loja. www.ultrafarma.com.br Tá? Gente, isso tem uma pigmentação. Ele não craqueia lá na boca. Ele tem... É fácil de aplicação. Eu amei esse batom, gente. Olha que eu não gosto de batom líquido. Mas esse aqui... Show de bola. Me apaixonei. Muito obrigada a ultrafarma.com.br pelos mimos. Eu amei. Amei, 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 amei. Né? Vou fazer resenha de todos eles, com certeza. E vem muito mais por aí. Tá? www.ultrafarma.com.br Obrigada. Obrigada. Obrigada da Gabi também. Obrigada, por favor. Eu recebi... Cadê? Eu peguei... Tá ali atrás. Esqueci ali atrás. Que legal. Porque já tá no banheiro que eu já tô usando. Eu vou pegar. É... Peraí, gente. Você vai pegar ele? O shampoo e o condicionador. Radical Hair da Geocosméticos. Aqui, ó. Ele vem assim, ó. Olha que lindo, gente. Tem tampa, tá? Não é... Mostra direito, Cátia Soares. Aqui, gente. Que maravilha. Olha que lindo o designer... Olha que lindo. Desses produtos, gente. Olha que maravilha. Vem com tampinha, gente. Achei lindo isso aqui. Olha que coisa linda, gente. Shampoo e condicionador, né? Da linha Radical Hair Professional. Repair Protection. Shampoo reparador, especialmente desenvolvido para cabelos danificados ou quimicamente tratados. Leveza e brilho intenso. Eu já estou usando. E em muito breve, vou trazer a resenha para vocês, tá? Não peca. Em breve. E veio também a máscara. Também da mesma linha, tá? Repair Protection. Ó. Muito, muito cheirosa. A máscara eu ainda não utilizei. Eu estou utilizando agora no final da semana. Muito, muito cheirosa, gente. Vou estar utilizando, vou estar testando e trazendo tudo para vocês. Resenha no blog. Ai! Ó a louca. Resenha no blog e no canal. Em breve. Tá? Tá vendo? Tá vendo? Oval. Fala para a minha amiga. A avó que ela falou que o irmão dela é todo estabanado também, igual a mim. E eu falei para ela. Eu também sou todo estabanado. Eu derrubo tudo. Eu esbarro tudo. É uma coisa. Tá? Recebi também da... Opa! Deixa eu tirar o produto daqui, né? Recebi também da Piorita. Né? É... Esse produtinho aqui que é... É... A máscara facial de argila dourada, gente. Ó. Tá? É um produto manipulado. É de uma farmácia de manipulação, Biovita. Né? Eu vou estar deixando o site da loja aqui embaixo. Tá? Não tenho aqui a roda. Mas eu vou estar deixando para vocês aqui. Aqui, ó. www.farmacia.biovita.com.br Tá? Ou www.artivita.com.br Tá bom? É da Biovita. Aqui, ó. Tá? São produtos manipulados. Tem vários outros produtos lá. Né? Tem esse aqui, ó. Anti-inflamatório. Sucupira extra seco. É um anti-inflamatório combatador. Muito legal, gente. Muito interessante mesmo. Né? Aqui, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu vou deixar tudo para vocês lá no blog. E recebe também a água termal. Né? Refresca, revivora, hidrata a pele. Borrifar na face. Duas vezes ao dia. Gente, eu sempre tive uma curiosidade monstro de usar esse produto. Essa água termal, gente. E agora eu vou conseguir testar. E vou trazer tudo sobre ela para vocês. Tá? Foi a Artivita que me enviou. Né? Biovita. Arte Biovita que me enviou. Farmácia de manipulação. Tá bom? Muito obrigada, Biovita. Tá? Obrigada, Biovita. Pelos recebidos. Eu amei. Veio esse... Esse... Iman de geladeira aqui também, ó. Com os contatos. Eu vou deixar tudo... Os contatos tudo certinho para vocês na postagem que eu vou fazer deles lá no blog. Tá? E em breve eu trago a resenha dos produtos para vocês. Tá bom? E é isso aí. E esses foram os recebidos do mês de maio. Né? E ó quanta coisa, quanta resenha boa que vem por aí, né, gente? Muito obrigada a todas as empresas que me enviaram esses produtos. Tá bom? Vou estar testando. Né? No decorrer aí da... Do... Né? Do tempo. Porque tem muita coisa para testar. E em breve eu vou trazer a resenha para vocês. Tanto no canal como no blog. Tá bom? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Clica aí em gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus. E é isso aí.